Olá, meus queridos amigos! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A galera vem me pedindo, através do meu Instagram e Facebook, Regina Ferreira 5 Underline Oficial, pra trazer um vídeo aí, ensinando como remover a marca d'água do TikTok. Pra quem quiser me seguir no TikTok, eu estou como Regina Ferreira 5 também. Regina Ferreira 5 Underline Oficial, ok? Bom, mas por que tem muita gente pedindo pra remover a marca d'água do TikTok, dos vídeos do TikTok? Porque vocês podem, não sei se vocês sabem, vocês podem utilizar os vídeos do TikTok sem a marca d'água como vídeo shorts lá no YouTube, pra você ganhar dinheiro com a monetização, que são vídeos curtos, né, com menos de um minuto. E se você mandar direto do TikTok pra lá com a marca d'água, eles não recomendam seus vídeos, por isso que tem muita gente. pegando vídeos aí do TikTok, mandando pro YouTube com a marca d'água e o vídeo fica embaixo, aí ele fica com pouquíssimas visualizações. Então, você tem que ter bastante visualização nos vídeos curtos, pra você ganhar dinheiro com a monetização lá no YouTube. Só que, pra isso, você precisa retirar a marca d'água e não enviar vídeos com músicas, porque músicas contêm direitos autorais, aí não monetiza, ok? Então, eu vou ensiná-los agora, através desse vídeo, como fazer isso. Eu vou clicar em um vídeo qualquer aqui, vou clicar nesse aqui, ó. Bom, agora, eu vou clicar naquelas três bolinhas, naqueles três pontinhos que tem ali ao lado direito, embaixo do balãozinho. Agora, eu vou clicar em copiar link, esta correntinha aqui, ó, uma correntinha. Copiei o link desse vídeo, agora, você vai fazer o seguinte. Você vai lá no Play Store e você vai baixar esse aplicativo com o nome SnapTik, vídeo download para TikTok. Tá aí? Você tem que baixar esse aplicativo, ok? Agora que você baixou o aplicativo, abra o aplicativo. Aqui está o aplicativo aberto, SnapTik. Aí, lá em cima, nesse campo, tá vendo aqui, ó? Lá em cima já apareceu um link preenchido, por quê? Porque eu já estou com o SnapTik baixado no meu celular. Você tem que baixar o SnapTik primeiro, antes de ir para o TikTok. É que eu baixei primeiro, baixei e deixei ele lá aberto, conforme mostrei aqui para vocês. Aí, fui lá no TikTok, peguei, cliquei naqueles três pontinhos, cliquei na correntinha, copiar o link. Automaticamente, ele já puxa o link para cá, eu não preciso fazer nada aqui, ó. Ele já copiou o link. Aí, eu só vou clicar aqui, ó, download vídeo no Outer Marker, ou seja, a retirada da marca d'água. Então, eu vou clicar aqui, ó, download. Permitir. Pronto, ele já está baixando o vídeo para o meu smartphone sem a marca d'água. Agora, ele já está lá na minha galeria sem a marca d'água. Vamos conferir. Aqui está, SnapTik vídeos. Está aqui o vídeo, vamos ver se ele está realmente sem a marca d'água. Vocês viram? Totalmente sem a marca d'água, nem do lado esquerdo, nem do lado direito, nem lá embaixo. Em lugar nenhum. Se você gostou, deixa um like. Eu vou agradecer muito. Se inscreva no canal e aperte o sino. Também agradeço. E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigada. Tchau, galera.